Descoberta dos Açores Descoberta dos Açores Seguindo a rota do mar, descobriram os Açores Primeira Santa Maria, quase por coincidência Contudo ela foi a guia de outras ilhas de existência São Miguel é descoberta, seguiu-se a ilha terceira De ilha a ilha deserta, surge-a do Pico Altaneira Descobre-se a graciosa, ilha do Grupo Central São Jorge e a Sazairosa, brota a ilha do Feial Emerge a ilha das flores, e o corvo lá bem no fim Formando assim os Açores, num mar um belo jardim Depois Deus quis adornar com mais vida o oceano Decidindo às ilhas dar o seu povo açoriano Açores 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 Legenda Adriana Zanotto